E a região da Serra recebeu reforço na área da saúde e no combate à pandemia. Foi ativada hoje a nova ala do Hospital Tereza Ramos em Lages, com a presença do governador do estado, Carlos Moisés, e também de outros políticos de Santa Catarina e da região. Nesse primeiro momento, a estrutura vai receber 28 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, que vão ficar no terceiro andar da nova torre. Isso significa mais nove leitos de terapia intensiva, já que serão realocados 19 leitos que estão na parte antiga do hospital. A nova ala será ativada de maneira gradativa. Ela foi batizada de Centro de Terapia Intensiva Jonas Coelho Lencon, em homenagem ao médico que atuava no hospital e foi vítima de Covid-19 no mês passado. O investimento do governo do estado no prédio foi de aproximadamente 105 milhões de reais. Uma vez que ativa essa nova ala, outros espaços são gerados na ala antiga, o hospital é reorganizado e o governo vai trabalhar. É um hospital extremamente importante para Santa Catarina, para o governo do estado, um hospital próprio. E nós vamos continuar fazendo investimentos, todos os investimentos necessários, porque será um grande centro de referência à saúde dos catarinenses, especialmente aqui da região serrana. Nos últimos dois meses, o hospital também recebeu dois carros de emergência, além de materiais e equipamentos para tratar os pacientes com o novo coronavírus. E de acordo com o secretário de Junto da Saúde, Aldo Batista Neto, 30 novos servidores já foram incorporados ao quadro funcional do hospital.